Esta edição está bem enriquecida com diversos julgados, tanto do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal. Contribuição também doutrinária atualizada e só por isso ela já seria uma obra bem atualizada, bem atualizada mesmo, ela já contava com alguns anos da edição anterior e agora, à luz de novas decisões do Supremo, do STJ, ela carecia realmente de uma atualização. E, além disso, eu acrescentei dois novos capítulos, um deles tratando da mutação constitucional do Supremo Tribunal Federal quanto à execução da pena e o outro de um tema novo que é sobre as audiências de custódia. No capítulo sobre audiências de custódia, como ainda não existe uma lei regulamentando essa inovação, digamos, do nosso direito processual penal, eu procuro interpretar a resolução do Conselho Nacional de Justiça e discutir aspectos práticos que estão sendo colocados já na nossa jurisprudência. E quanto à mutação constitucional do Supremo, refere-se isso à alteração que houve no ano passado sobre a possibilidade de execução da pena antes do efetivo trânsito em julgado das condenações. Então, essa modificação trouxe reflexos muito grandes no julgamento dos recursos, de modo que nós temos que nos adaptar a essa nova realidade. A prisão cautelar é um tema ainda carente de, não só de maiores estudos, mas de uma percepção melhor por parte, sobretudo, da sociedade, mas também de uma parte da magistratura, porque ainda muitas vezes identificamos a prisão cautelar como uma punição do autor daquele crime que está sendo objeto do processo. E, na verdade, a prisão cautelar, cujo maior exemplo é a prisão preventiva, tem como objetivo, então, somente preservar interesses ou bens que estejam sob risco durante o processo. Normalmente, ou na maior parte dos casos, essa prisão é decretada para garantir a ordem pública. O que significa isso? Evitar que o réu cometa, durante aquele processo, novos crimes, preservando, assim, a sociedade, em especial a vítima, contra a reiteração deletiva, ou seja, evitar que o réu continue a cometer crimes. Pois bem, a prisão preventiva sempre foi o único instrumento que a lei previa para, digamos, sanar esse risco, para proteger a sociedade e a vítima. A partir da Lei nº 12.403, de 2011, o nosso Código de Processo Penal passou a prever diversas outras medidas de natureza cautelar e, portanto, tem a mesma natureza da prisão preventiva, porém, com uma carga de intervenção, uma carga coativa menor. Então, em muitas hipóteses, ao invés de se decretar a prisão preventiva, que é a medida mais grave, mais interventiva, é possível proteger a vítima, proteger a sociedade, proteger o próprio processo, com uma outra medida. A lei oferece um leque de opções ao juiz. E é isso que ainda a sociedade não entende completamente. Muitas vezes, quando o juiz substitui uma prisão preventiva por uma prisão domiciliar, ou por uma proibição de frequentar determinados lugares, ou mediante uma fiança, lhe permite ficar em liberdade, passa-se a ideia de que isso é impunidade, em que o réu foi solto, que o réu foi beneficiado, e que o réu não sofrerá nenhuma sanção pelo crime que praticou. E, na verdade, não é nada disso. Simplesmente, naquele momento, a prisão não é necessária, porque a regra é a liberdade. As pessoas só podem ser presas em caráter excepcional. Então, os juízes devem fazer essa avaliação e explicar quando é o caso de prender, a medida mais grave, e explicar também quando não é o caso de prender. E, olha, aqui, nesta situação concreta, me parece suficiente e adequado simplesmente impedir que o réu se aproxime da vítima, que o réu tenha contato com a vítima, que o réu frequente o local de trabalho, que o réu seja afastado das suas funções. Enfim, situações e medidas de natureza cautelar que irão atender àquela exigência cautelar, àquela necessidade de proteger determinado bem ou interesse. Em nenhum outro momento da nossa história, o processo penal esteve tão em evidência, tão na boca das pessoas, tão presente nas discussões de rodas de amigos, no seio da família, em bares, em locais quaisquer, não só no ambiente jurídico. Porque, por conta de tudo que vem acontecendo no Brasil, a prisão cautelar, as medidas cautelares, o processo penal, de uma maneira geral, passou, passaram a integrarem o rol das discussões. Vemos isso nos jornais todos os dias. São notícias sobre pessoas que foram presas, pessoas que foram soltas. Então, é preciso que a população conheça exatamente quais são os direitos e os deveres de cada um. E passe a compreender os motivos pelos quais os juízes e tribunais decidem em determinados casos. Para que não fique uma ideia de que foram decisões autoritárias, decisões sem fundamento, decisões que partiram de uma vontade individual do juiz. Não, os juízes cumprem a lei, os juízes seguem o que diz a lei, interpretam a lei, e quando o fazem de maneira motivada, justificando as suas convicções, tende-se a ter essa decisão como uma decisão legítima. Eu gostaria de fazer um convite para quem está assistindo, para que, na noite, início da noite, a partir das 18h30, do dia 4 de outubro, na próxima quarta-feira, venham ao Superior Tribunal de Justiça, onde faremos uma noite de autógrafos deste livro de minha autoria, Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, uma edição que vem ampliada e enriquecida com muita jurisprudência dos tribunais superiores, a respeito de um assunto que é o assunto talvez mais palpitante, mais comentado do momento, e que é um assunto que demanda um estudo, demanda compreensão não só dos profissionais do direito, mas também da população. Fica feito o convite, será um prazer autografar um livro de minha autoria para aqueles que aqui vierem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho